No vídeo de hoje meu objetivo é fazer um modo proibido, mas pra eu tá conseguindo fazer esse modo eu tenho que derrotar um inimigo. Então seja todos bem-vindos ao Animes Guerra. Vamos lá rapaziada, que hoje eu tenho o objetivo de fazer algumas fusões proibidas. Eu tenho dois modos aqui da minha mão muito poderosos, que no caso é esse Caos que me dá força 13 e vira 180. E também tenho o Rimuru que me dá força 13 e vira 200. Mas e se eu falar pra vocês que esses modos podem ficar ainda mais fortes? No caso do Rimuru eu posso fazer o Rimuru Dragão Verdadeiro com o Biakugan Dourado. E no caso do Caos eu posso fazer o Caos com Alphorone 100%. Porém tem um problema, eu não sou o dono do anime My Hero Academia. Até porque o Goten veio aqui na minha casa quando eu tava desequipado, me derrotou e roubou esse anime. Então eu vou fazer a fusão do Rimuru e vou em busca do Goten pra derrotar ele e pegar o My Hero de volta. Mas pra isso eu tenho que evoluir esse modo aqui. Até porque tá todo mundo ficando bem forte já. Bom, descendo aqui eu sei que eu tenho alguns Biakugans, no caso esse Biakugan selado, e já tem o Otsutsuki. Vai agilizar meu processo. Eu tenho que transformar esse Biakugan em um Biakugan Dourado, que falta só essa energia aqui. Eu acho que eu já tenho ela, deixa eu ver. Bom, se eu não me engano é uma dessas duas. Pegando essas energias eu transformo aqui, pego essa energia aqui, compro mais algumas, prontinho. Tiro meu modo e agora é só evoluir ele. E meu Deus, o nosso primeiro objetivo foi concluído. Agora tem o Rimuru com o Biakugan Dourado. Que modo lindo, meu Deus, olha isso. Que me dá força 14, 220 de vida, 7 de pulo, defesa 4. Cara, eu tô ficando um absurdo de forte. E eu vou aproveitar que eu tenho bastante dinheiro e vou atrás de algum porquinho. Até porque eu vou comprar uma armadura com esse porquinho. Eu não tenho nenhuma armadura, né? Minha armadura quebrou. Que isso? É boss novo? Baje? Que da hora, cara! É novo? Derrotei ele. Tá, agora eu só preciso encontrar o porquinho que era de terno e eu já encontrei ele. Olha ele aqui, ó. E aí, porquinho, me vende aí, por favor, a armadura, cara. Valeu. Vou até comprar duas. Boa. E espero que venha uma armadura bem legal. Beleza, já peguei uma armadura boa e já peguei outra. Eu acho que eu vou usar esse daqui que é de Tokyo Ghoul, né? É um anime que eu gosto muito. E agora eu já tô 100% preparado pra ir de encontro com o Goten. Eu só vou dar uma guardadinha antes aqui do meu inventário. Mas antes de entrar esse o Goten, eu vou mostrar os inscritos que vão estar aparecendo no cantinho dos inscritos de hoje. E no caso tem bastante. E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é o Guilherme Chagas. Que fez esse desenho muito da hora, deu usando o modo da verdade. Então muito obrigado, Guilherme, pelo seu desenho que ficou sensacional. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aqui hoje é o Leonardo Nogueira. Que fez esse desenho sensacional de eu derrotando o Alexei. E cara, eu gostei muito desse desenho. É sério, ficou bem realista. Até porque eu sempre derroto ele. E o último inscrito que vai estar aparecendo hoje é o Wesley Silva. Que fez um desenho do nosso torneio de PVP. E eu acho que tem alguém aqui. Como assim? Calma aí, deixa eu reequipar meu modo. E lembrando, tá galera? Caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela. E mandar o seu desenho. Tá, deixa eu só reequipar meu stand porque eu tô vendo alguém aqui, cara. Tá, eu juro que eu vi alguém aqui e... Oxi! Ô, amigo Avotei, o que você tá fazendo por aqui? Cara, eu percebi que a minha casa tá destruída. E você é o principal suspeito junto com o Droidek. Eu? Por que eu seria suspeito? Porque sua casa tá intacta e a do Alexei tá destruída. Então, ou é você ou é o Droid que fez isso. E eu vim aqui já pra te desafiar uma batalha. Ah, eu aceito então. Você quer vir batalhar mesmo? Exatamente. Valendo modo e tudo mais, cara. Ah, fechou então. Valendo modo e tudo mais? Só cuidar com esse creeper aí que vai explodir sua casa. Ai, meu... Nossa, você foi bem gentil, mano. Quer um pouco longe então da minha casa, ok? Ah, na arena, na arena. Vamos na arena. Vamos na arena porque aqui é melhor pra ter uma batalha. Ô, antes de tudo, vamos só esperar então ficar de dia pra nós lutar? Bora, bora. Ô, Gotei, tá ficando de dia. Você não quer reequipar o seu modo então pra gente tirar um PVP? Cara, vamos reequipar tudo. Mas, olha, eu vou dar um aviso aqui que a melhor coisa pra gente fazer é lutar na mão. Porque os stands atualizaram, não tão tão forte que nem antes. É verdade. E essa luta não vai durar nada se a gente não fizer isso, cara. Nossa, é verdade. Teve atualização do mod, então vamos? Vambora, vambora. Então vai. Ai, Gotei. Eu acho que eu vou... Docei, mano. Você joga muito bem, Gotei. Ah, não. Você também joga bem, cara. Mas eu não tô conseguindo te acertar de jeito nenhum. Nossa, acertou, acertou. Mas essa moda é muito forte, cara. Isso é bom. Mas eu achava que os stands eram mais fortes, cara. Não tô tão fortes. Eu também não consigo ver minha vida. Tô bem perdido nisso aqui, cara. Eu também tô. Teve um update, né, mano? Sim. Caraca. Boa, 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 boa. Nossa. Gotei, Zão, eu quero pegar o My Hero de volta, Gotei, Zão. Eu quero muito pegar o My Hero. Crazy, tá precisando de ajuda aí, Crazy? Opa, eu tô precisando, Droid. Tô precisando. Vamos, vamos, Droid. Vamos acabar com esse cara. O que é isso? Dois contra um isso aqui é mais justo do que eu pensava, hein, cara? Não é injusto, não. É parceria. Não, não, não. Não acredito nisso. Os caras fizeram dois contra um. Fizeram com o Pozinho comigo em dois stands ainda. Vamos focar no Droid. Ai, que isso? Não vou deixar. Não vou deixar. Ó, Droid, deixa ele fugir, não. Mas eu vou arrumar meu inventário. Ah, peguei, peguei, ele tá parado. Mano, eu não vou perder tempo. Ele pegou a espada. O primeiro já foi, o primeiro já foi. Nossa, demorou então, Gotei, Zão. Calma aí, Droid. Eu vou te vingar. Eu vou vingar o Droid. Me vinga, pelo amor de Deus. Isso é a maior sacanagem que tem, cara. Sacanagem é você e o Alexei fazendo complô todos os dias, cara. É verdade. É isso, mas eu tenho o menor complô com o Alexei. Eu nunca já conversei com ele. Lógico que tem, cara. Tanto que no torneio vocês se juntaram pra me eliminar. Nossa, o Crazy tá inventando. Boa, Crazy. Ah, dois contra um. Fica fácil, né, rapaziada? O que é isso? Ô, Gotei, você se juntou com o Alexei e eu me juntei com o Droid deck. Eu me juntei com o Alexei? Que porcaria de dimensão é essa? Jogo sozinho desde o primeiro dia aqui. Os caras estão me acusando de coisa, cara. Nada disso não, cara. Muito obrigado. Só jogo sozinho. Nem sei do que vocês estão falando de parceira com o Alexei. Mas a partir de agora eu vou ter que começar, pelo jeito. Muito obrigado, porque agora My Hero é meu e do Droid deck, tá? Ah, mas aí que tá. Ah, eu preciso do My Hero de alguma forma, cara. E como a gente fazer um acordo aqui, não? Cara, um acordo? E aí, Droid, o que você acha? Bom, esse Buda aqui é seu, né, não? É, então, é do Shumatsu. Então eu acho que agora é dele, né, aí, o Shumatsu. Vamos fazer o seguinte, ó. Você fica com o Shumatsu ainda, mas eu uso o My Hero. E vamos fazer assim, então. Eu também preciso usar o My Hero. Então vamos... Precisa. O pior que eu preciso. Quer liberar pra mim, não? Justo. O My Hero, sim, e eu fico com... O Shumatsu também. O Shumatsu. Não, ou você pode escolher. Vai vir fusões novas. Muita coisa relacionada ao One Piece, com também Jujutsu. Pode ser uma boa. Também tem Naruto, tá ligado? Deixa eu pegar esse modo aqui. Eles estão brigando aqui. Bom, olha só. Vocês têm aí qual anime que vocês podem falar assim, mano? Eu tenho esse anime aqui e tal. Porque já quando eu derrotei um, anda mais justo de pegar um anime da hora. Tipo, o Naruto tem barião? Vai ter. Vai ter? Mano, esse anime não tem. É um perigo. Tá. Ai, cara. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter o meu... Eu prefiro ficar cada um com... Cada dois com... Faz o seguinte, dois, três, tem o My Hero então. Pode ser, então. Você pode ser? Também não sair do nada. Então, como eu sei que vai vir coisas importantes, você pode ficar com o Gojo. Os olhos de Gojo, então, pode ser... Ó, é importante, hein? É bom. Fechou, então. Fechou, perfeito, perfeito. Combinado? Combinado. Tá combinado, então. Esse é o foco. Cara, eu não sabia que podia fazer dupla, mas agora que eu sei... Vai, mano. Agora que eu sei... Agora que eu sei... Agora que eu sei... Na nossa frente aqui, na nossa casa dos ameaçando, mano. Acho que deu só a hora, cara. Ô, Droid. Oi, 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 oi. Sabe por que eu queria My Hero? Por quê? Porque Nanatsu tá nas minhas mãos. Então, ou seja... Ah, é verdade. É nosso. O que você acha de fazer Alphorone com Chaos, que vai ser, tipo, os dois maiores vilões, tá ligado? É sério isso? Aham. O modo vai dar mais de força 14, eu tenho certeza. Nossa senhora. Bora? Você tem os itens aí já pra fazer? Cara, é pior que eu não tenho. Eu vou ter que ir atrás agora. Mas não tem problema. Pelo menos agora a gente tá habilitado a poder fazer, né? Aham. Ah, e eu nem te mostrei, tá? O nosso castelo tá ali, ó. Tô quase terminando tudo, ó. Pois é, eu tava mostrando aqui, cara, que tá bem irado mesmo. Tá bem grande na realidade. Então, é que eu não acabei, mas ali depois vai ter as bandeiras com o seu rosto também, tá ligado? Mentira, você vai fazer o meu rosto também? Eu vou fazer a bandeira com o seu rosto. Ô, louco, mano. Que da hora, véi. Então, é isso, Troy. Eu vou ter que dar uma saída agora pra fazer esse modo. Então, mano, eu recomendo muito você fazer o Chaos com Alphorone, beleza? Perfeito, perfeito. Vou ir atrás desse modo aí futuramente, daí depois eu mostro pra você se eu fiz ou não, beleza? Demorou. Valeu, Troy. Valeu, obrigado. E muito obrigado pela ajuda, mano. É nóis. Entendi, né? Valeu, é nóis. Aí, rapaziada, com a ajuda do Droidek eu consegui derrotar o Gotei, mas eu acho que eu derrotaria ele sozinho também. Eu acho, não sei, mas enfim. E se eu não me engano... Nossa, mas olha a minha casa aqui. Que isso? Eu vou tentar construir aqui minha casa, cara. Olha isso que o Creeper fez. Aí, não ficou tão feio desse jeito, não. Mas se eu não me engano, se eu descer aqui, no meu baú tem um ícone. E esse ícone aqui é o Alphorone. Então, eu vou pegar ele. Aí, ó, Alphorone 25%. Tá, e aqui nesse meu baú agora eu vou guardar os modos, que tem muito modo, muita fusão, tem muita... Olha, tem até o Star Platinum. Tá, eu vou ficar então deixando os modos aqui bem guardados, que esses modos vão ser bem importantes. Aqui também tem o dinheiro, que eu vou guardar todo esse dinheiro, mano. Eu tô com muito item. E energia. É, galera, eu tô muito bem de item. Agora eu posso sair da minha casa e fazer meu modo. Olha que coisa boa. Bom, é bom ir um pouquinho mais pra longe, né? Porque talvez minha casa seja visada agora, já que eu acabei de derrotar o Gotei junto com o Droid. Então, eu vou fazer tudo aqui nessa vila. Pra fazer o Alphorone 50, eu preciso dessa energia aqui, 4. Bom, eu vou ver se eu tenho dinheiro pra comprar energia 4, galera. Ó, vamos ver. É, e eu acho que eu tô sem dinheiro, eu não tô conseguindo comprar. Puts, galera, eu vou ter que derrotar mais boss na real, não, né? Eu não preciso derrotar o boss em si. Porque esse daqui já vai dropar energia 4. É só eu ficar derrotando esses mobs aqui, ó. Eu já pego energia 4. Então, agora eu vou em busca de mobs que dê energia 4. Se eu não me engano, um elfo dropa muito. E o elfo é um mob bem comum, então eu consigo encontrar ele bem rápido. Aqui na frente tem alguns elfos, galera. Boa ou bom, porque os elfos, como eu falei, é mob comum. Vamos ver, energia 4. Eu acho que eles estão dropando energia 3, galera. Meu Deus, então qual drop energia 4? Ah, mas se pá, eu só evoluí, né? Peguei! Descobri! É o azul! É esse daqui, ó. Energia 4, ó. Boa! Passo mais uma crafting table. Evoluo meu alforon. Agora faço 75% e vamos ver pra fazer o 100%. Alforon 100%. Ó, só energia 5. Acho que eu consigo fazer duas energias 5. Não, não consigo. Mas se eu derrotar só mais um bicho azul, eu consigo. Bom, vou em busca de derrotar ele. Caramba, eu já vou conseguir fazer, galera. Meu Deus, tô feliz. Vamos ver. Dropa. Qual a energia ele dropou? 5 direto. Ah, GG, galera. GG. Eu vou derrotar aqui mais um e já era. Agora é só eu vir aqui na minha crafting table. E eu acho que eu perdi a minha crafting table. Meu Deus, cadê a minha crafting table, cara? Nossa, eu sou muito burro. É, galera. Eu realmente perdi a minha crafting table, cara. Perdi muito ela. Eu vou ter que fazer outra, infelizmente, porque eu sou muito burro. E vamos ver aqui se eu vou conseguir evoluir. E boa! Alforon 100%. E agora, pra fazer a minha fusão, eu preciso só dessa energia, que infelizmente eu só tenho três. Deixa eu ver como faz essa energia, mas eu acho que eu não consigo, não. É, essa energia se faz com essa colorida, aí eu não consigo, galera. Hum, eu não consigo. Eu vou precisar derrotar uma verdade pra tá conseguindo fazer esse modo. Nossa, que trabalhão, galera. Eu vou ter que ir atrás de uma verdade ou de um Goku. Um não, né? Alguns Goku. Por enquanto que eu vou procurar a verdade, eu vou derrotando todos os outros bosses que eu encontro, tipo esse Naruto aqui também. Talvez possa ser útil pra mim. Oxi, tem um buraco aqui. Que isso? É uma base? Oxi, que isso? É uma base? Será que tem alguma coisa pra roubar? Nossa, tem muito modo, galera. Tem modo. O que tem aqui? Aqui também não tem nada de muito importante, mas tem umas energias que eu não vou usar. Será que tem a energia que eu preciso? Acho que não, galera. Meu Deus. Achei uma base secreta. Do nada, galera. Ah, mas não tem nada que eu posso tá pegando. E agora? Como eu vou sair dessa base? Será que você sai por baixo? Vixe, eu não sei como eu vou sair, não, galera. Eu acho que eu vou tentar sair de uma forma escondida, pra ninguém saber que eu descobri essa base. Nossa, eu descobri ela sem querer ainda, galera. Deixa eu tampar aqui. Vou tampar aqui. E agora eu vou subir, sair fora. Ninguém nunca nem soube que eu estive aqui, galera. Só isso. Vou embora mesmo. E olha que eu encontrei aqui na frente, rapaziada. A verdade. Oh, ruim que eu não consigo ver minha vida. Esse é o problema. Eu não consigo ver minha vida. Putz. Calma aí, eu vou ter que fazer algo pra lutar contra essa verdade, então. Tá, reequipei meu modo. Subo em dois por dois. E agora eu fico batendo aqui na verdade. Como eu não consigo ver minha vida, é meio arriscado, né? Eu ficar lutando contra a verdade. Mas desse jeito aqui tá de boa. Prontinho, derrotei a verdade. Agora eu pego o dinheiro e só comprar as energias. Prontinho, comprei a última. Agora vai ser só voltar pra minha casa e fazer o crafting do meu modo proibido. Prontinho, rapaziada. Estou voltando para a minha vila. Agora vai ser só fazer os meus modos. Que no caso é o caos com o Alphorone. Meu Deus, eu tô muito ansioso. Vamos ver a força desse modo. E toma. Força 14, vida 230. 230. Uh, ele é bom, hein? Qual será melhor? Esse daqui é 230? Vamos ver esse. 220. É mais forte do que o Rimuru com o Biakugan dourado. Nossa senhora. Vou até ficar usando ele, então. E vou descer aqui pra guardar minhas energias que sobrou. Oxi, tá tudo destruído. Presente do Goten. Ah, mentira. Ah, só pode ser piada, galera. Só pode ser piada. Nossa, ele destruiu todos os meus baús, cara. Ele destruiu todos os meus baús. Ah, mano. Na moralzinha, galera. Será que ele pegou meus modos? Nossa, ele pegou as fusões. Ele pegou as fusões. Ele pegou as energias. Pegou o dinheiro. Pegou a energia. Pegou tudo. É, galera. A gente vai precisar mudar de base, então. Mas eu consegui fazer essa fusão proibida de caos com o Alphorone.